Ah, 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 ah An Juan I've been really trying Don't Jank Jank tu quer pitaria na favelaścią Douglinhas Cr wholesale mandele tão escudo mi ricado Deu vale e é suco Deu mole e é vafo Deu vale e é suco Deu mole e é vafo Ela joga o mundão ela fica de 4 Ela joga o mundão, ela pica de quatro Eu valiê suco Eu valiê suco Ela joga o mundão, pica de quatro Eu valiê suco Eu valiê suco Eu valiê suco Eu valiê suco Elas jogam o Budão, picas de quatro Vica de 4 Jago Budal Vica de 4 Vica de 4 Vica de 4 Vica de 4 Já que tu quer putaria na favela o Douglas que tá mandando então escuta meu recado Eu valia suco Ela joga o Budal Ela fica de 4 Ela joga o Budal Ela joga o Budal Ela joga o Budal Joga o Budal Eu valia suco Pela Jogo Budão, Pica de 4 Pela Jogo Budão, Jogo Budão, Jogo Budão Pica de 4 Pica de 4 Pela Jogo Budão, Jogo Budão Tá ficando tão falando de novo Tô, 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 tô Tô, 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 tô